Já em Várzea Paulista, a chuva forte provocou uma tragédia. Cinco pessoas da mesma família foram vítimas de um deslizamento. Em deslizamento de terra, deixou cinco vítimas em Várzea Paulista. O casal Ricardo e Tatiane dos Santos e os filhos Richard, Nicole e Tayane moravam nesta casa há seis anos. Segundo vizinhos, a encosta no fundo do terreno já era motivo de preocupação. Há algo que já era para ter feito há muito tempo, a ter arrumado as árvores, a ter visto tudo aqui, cortar as árvores para evitar acidentes, os barrancos, tudo. Para evitar o problema, evitar a morte. É vida, Deus. Porque, meu Deus do céu, é muito importante para a gente. Daqui de cima a gente consegue ver como a lama desceu do barranco e acabou atingindo o quarto dos fundos da casa. Esse foi o único cômodo atingido, mas era justamente onde a família inteira estava reunida, todos com medo, assustados por conta da chuva forte. Segundo informações de familiares, a família tinha esse costume de se reunir num quarto, dormir todos num cômodo só. Quando nós encontramos um, nós já encontramos os demais também, que de fato estavam todos juntos, abraçados como uma família. Cerca de 40 membros do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atuaram nas buscas, que demoraram oito horas até serem concluídas. O trabalho foi dificultado principalmente pela instabilidade do solo e pela chuva, que não parou durante todo o dia. Outros seis imóveis da mesma região foram interditados devido ao risco de novos deslizamentos. As famílias que ficaram desabrigadas foram para a casa de parentes e devem receber aluguel social da prefeitura. As fortes chuvas também atingiram outras cidades do centro-oeste paulista. Em Barra Bonita, a força da água abriu esta enorme cratera no asfalto de uma avenida. A instabilidade deu vazão à enxurrada e o córrego transbordou. Ruas do centro da cidade ficaram alagadas. Ruas inundadas também na cidade de Jaú. A água se misturou à lama e invadiu casas e comércios. Pelo menos uma pessoa morreu. Em Presidente Prudente, mais estragos. Uma cratera se abriu na pista dessa rodovia. A força da água fez essa outra rodovia, em Bauru, partir ao meio. Transtornos e tragédias provocados pelas chuvas são comuns nesta época do ano. Mas esta meteorologista diz que um fenômeno climático tem intensificado as chuvas típicas de verão. É o Laninha que favorece a formação de corredores de umidade. A gente está com essa influência de verão, essas fortes chuvas acontecendo, mas ainda tem esse fenômeno que está influenciando e está impactando em toda essa chuvarada muito mais intensa nesse verão de 2022.